Por favor, Beth. Me deixa sós com a dona Glória Mila, que eu preciso ter uma conversinha particular com ela. Eu já disse que eu não quero mais te ver nem falar com você. Mas eu quero! Quem lhe deu o direito de ir lá perturbar a Ana? Beth, por favor, não deixa sós. Fique, Beth. Muito bem. Se você quer que todos saibam o que você fez... E o que foi que eu fiz? Você foi má. Foi jogar veneno na cabeça da Ana, que é uma menina pura, que não é como você. Ou você fez que todas as mulheres do mundo vivem nesta vida que você vive? Nesta sortidez? Quem é Glória Mila pra tocar num fio de cabelo de anacalhado? Quem é uma dançarinazinha de teado rebolado pra hiperturbar uma menina de família? Epa, o que há nisto, Barreto? E você também cala esta boca e não se meta nisso. Eu me meto aonde eu quiser. Tá pensando que é o quê, hein? Vai cuspir no prato que comeu? Agora é coisa mais nojenta, Barreto. Ficar brincando com o sentimento dos outros, assim? A Glória conviveu com você quinze anos e você prometeu mundos e fundos e ela nunca pediu nada. Tá pensando que é o quê? Que usa, abusa e joga como se fosse uma casca de banana podre, é? Ah, que... Pensa que vedete... Vedete do teatro rebolado não tem pele, não tem sangue, não tem nada no coração? Não, é? Só tem perninha bonita, corpinho gostosinho, né? Ah, cala esta boca também, você! Ah, você não presta mesmo! Sua vedetezinha de quinta-feira! Sai, joga daqui! Se pira, joga! Ai, vai embora! Sai! Desabafei por você e por mim. Eu cheguei a pensar que a solução seria tirar a Ana do meio de tudo isso. Quem sabe viajar uma temporada em Petrópolis? Sabe que não é má ideia? Ô, Ana, querida, o Barreto está aqui. Vou deixar vocês sozinhos. Machucaram o seu coraçãozinho, não é? Não, não é isso, não. Eu estava apenas querendo sentir o seu abraço e ver você. Aninha, senta aqui. Eu sei que é desagradável, mas eu tenho que falar com você sobre a Glória. Ah, não, por favor, Barreto, eu não quero falar sobre ela, não. Mas é importante. É importante que eu fale sobre a Glória e sobre muitas outras coisas. Aninha, eu sempre tratei você como uma criança. E, claro, omiti algumas coisas que normalmente a gente não fala para as crianças. Só que agora você vai ser minha mulher. O que foi que a Glória te disse exatamente? Nada demais. Ela só veio aqui como amiga do Álvaro. Ela deve estar magoada comigo porque eu vou me casar. Porque durante todos esses anos em que mantivemos uma amizade... Amizade, Barreto? Ana, quantas vezes você me perguntou por que eu não me casava? Porque eu nunca fiz planos para isso. Mas ela sempre, durante todos esses anos, alimentou essa esperança. E uma mulher como a Glória pode se tornar vingativa. Ela não é uma mulher de classe. É, mas se é assim como você está me falando, como foi que você conseguiu viver todos esses anos com ela, você sabe que ela te ama muito e está sofrendo. Existem algumas coisas, Aninha, que eu acho que que não é necessário que eu explique. Mas eu me impedi, Barreto. Você que fez questão. O que eu quero que você saiba é que eu não tenho mais nada com a Glória. Do momento em que você aceitou casar-se comigo, você será a única mulher na minha vida. Tenha sempre isso na cabeça. Aconteço o que acontecer, você será a única mulher ao meu lado. Acredite em mim. Barreto, você sabe que você sempre foi o meu melhor amigo mais fiel. E eu não vou nunca mudar esse sentimento por você. Obrigada. Obrigada.